E aí galerinha, tudo beleza? Franco Gameplay aqui. Galera, hoje vou trazer para vocês aqui no canal um top 7 jogos para Android que você pode jogar sem internet. Então já senta o dedo no like, se inscreve no canal porque a lista tá insana. Só lembrando que todos os jogos aqui estão em ordem aleatória e não do melhor para o pior. Aí eu deixo para vocês decidirem qual vocês gostam mais e comente muito aqui embaixo. Então, feito tudo isso aí, vamos agora conferir a lista de hoje. E a lista já começa insana. Temos o consagrado Bicycle Pizza Deliver, um jogo de simulação no qual te coloca na pele de um entregador pilotando uma bike. E olha, durante a sua jogatina terá que realizar diversas entregas, uma mais maluca que a outra. E claro, vai te permitir aí explorar cada vez mais a cidade. E conforme você vai avançando, vai ganhando dinheiro e vai liberando também outras bikes que serão usadas aí para você poder realizar as entregas cada vez mais rápido. E vale lembrar, galerinha, que além de ser muito top esse game, ele é de graça. E seguindo a lista, temos mais um bom jogo que lembra o Aerotruck Simulator, que é um jogo que tem para PC de simulador de caminhões. Porém, esse aqui é para o mobile. Estamos falando aí do consagrado Universal Truck Simulator. Que nesse jogo você vai viajar pela Alemanha, dirigindo aí um caminhão muito bonito, diga-se de passagem. E o jogo é feito no 3D, tem gráficos aí sensacionais. E além também de uma jogabilidade muito fácil. O mapa desse game é bem grande, então você vai perder muitas horas jogando. Além também de permitir diversos tipos de personalizações, que vai aí desde uma simples pintura até mesmo a trocar peças aí bem difíceis do caminhão. E sem dúvidas é mais um bom jogo grátis para mobile. E os jogos não param por aí. Temos muitos jogos interessantes nessa lista, mas um deles é o Total Football, que na minha opinião é um dos melhores. Ele é totalmente feito no 3D, com gráficos aí impressionantes. E está repleto de campos, um mais realista do que o outro. Além disso, vale a pena aí mencionar que o jogo possui até o momento cerca de 60 mil jogadores licenciados. Ou seja, tem muito craque da vida real nesse game. E o destaque principal, na minha humilde opinião, fica aí para o modo que você pode criar o seu próprio time e personalizá-lo tudo. Desde aí chuteiras até mesmo aí o escudo. É sensacional, completasso e vale muito a pena aí você baixar. E na minha visão é um game que vai ser bem promissor. E se você é daqueles, igual a mim, que gosta de jogos de super-heróis, se liga só nesse game. Temos o consagrado Iron Hero 2, um excelente jogo do nosso querido, claro, Homem de Ferro, que traz aí a sequência do primeiro game com muitas melhorias gráficas, que só pelo trailer já dá para notar a grande diferença. O jogo é feito no 3D, conta com uma fácil jogabilidade, e basicamente seu principal objetivo nesse game é percorrer aí a cidade em busca de criminosos. Eu curti demais esse game e caso você esteja aí offline sem internet, tenho certeza que vai te agradar demais. E falando de super-herói, não podemos deixar de mencionar o jogaço do Homem-Aranha para celular. O consagrado Spider Fighter 2, que vamos aí controlar um personagem totalmente inspirado no cabeça de telha. E olha, durante a sua jogatina, você irá enfrentar várias gangues espalhadas pelas ruas em busca de justiça. E esse jogo é a sequência direta aí do primeiro game da franquia, o Spider Fighter 1, e olha, teve uma grande mudança. O jogo praticamente foi refeito do zero, e a jogabilidade melhorou 100% do primeiro game. E olha, é mais um ótimo jogo totalmente offline e grátis para você se divertir a qualquer momento. E para quem gosta de velocidade, temos o Monoposto 2022, um ótimo jogo de corrida ao estilo Fórmula 1, que foi lançado recentemente e já faz um grande sucesso aí na Play Store. O jogo possui cerca de 25 pistas e vários veículos, um mais legal que o outro, e o melhor de tudo, é que ele é de graça. E falando de verdade aqui para vocês, é muito difícil encontrar um game nesse nível de graça. E sem dúvidas, vale muito a pena conhecer. E para fechar aqui a lista com chave de ouro, temos o Rise of Demons, um jogaço ao estilo Doom, para quem gosta de jogos aí ao estilo retrô, aqueles jogos antigos. Vai se identificar bastante com esse game, além de muita ação e tiroteio durante a sua gameplay. E olha, galerinha, vai ter muitos zumbis para você derrotar. São grandes hordas e você vai precisar aí de muita munição para poder se manter vivo. Vale lembrar que esse jogo aí também tem armas futuristas, o que deixa o jogo mais interessante. E caso você esteja sem internet e está no tédio, é um ótimo jogo para poder se divertir. Bom, galerinha, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece o like e também se inscreve no canal. Na descrição, galera, tem outros vídeos para vocês como sugestões. Tem muitos jogos grátis, notícias e também promoções para você poder aproveitar. Então passa lá e confere. Então muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Um grande abraço, valeu e fui!